MÚSICA beleza no vídeo passado aí busca do carregamento da maçã né carregar uma maçãzinha em busca do local de São Paulo aí aqui no vacaria Rio Grande do Sul e aí entrei agora aqui para carregar vou fazer uma coleta aqui ó coleta tem outro lugar aí vou filmar para vocês aí como é que é a primeira vez que vou carregar a maçã também filmar para vocês como que é o carregamento é positivo gostar aqui deixa eu achar onde eu vou parar aqui aí gurizada encostei aqui encosta na doca para carregar a maçã eu gostei aqui deitei as coisas aqui tirei a as lua maiado ficar botando os paletes para tirar eu tô encostando na doca aí o maçã paletizado é facinho eu vou carregar 10 paletes aqui vai ficar seis para carregar para trás ali outro outro lugar positivo gostar vai dar boa demais primeiro paletão de maçã tá carregado isso aqui é as tábuas que vem embaixo do jacaré ah ah olha você tá doido geladinha o top é alto né moço alto os paletão de maçã rapaz vai dar um cargão você é louco vai dar massa gurizada tá vindo outro eu acho que aquela na câmera fria diferente do meu carro não não é aqui também ela é aqui nada na câmera fria você tá doido chama que chama vai e aí a igreja e carregando os paletes maçãzinha coisa linda dá medo de quebrar o assoar essa paleteira aí mas não tem outra aí vai de boa chama você tá doido e a cargona que vai dar gurizada e aí tá com oito paletes nove dez aí eu vou para outra coleta na outra coleta vai por mais seis vamos ver como é que ela ainda não vai poder fazer não vai poder fazer rodante eu vou fazer uma coleta vai ficar amarramento da hora vamos ver como é que vai ser positivos lá eu vou eu preciso botar meu celular carregar um pouco depois que uma amarramento vocês aí e chama que chama aí gurizada já carreguei os 10 paletes já jogaram a lona vou amarrar aqui e os 10 paletes aí depois da moça agora vou coletar mais seis para jogar aqui atrás aqui e mas vai ficar filé a carradona quadradinha bonitinha mas achou papai da hora né gurizada primeira carrada de maçã do fenêmezão fenêmezão chama daqui a pouco eu filmo para vocês aí gurizada e aí gurizada meia carga já foi a maçã vim top ou não olha massa maçã agora depois do almoço vou completar o resto o almoçar e completar o resto depois do almoço aí pelo menos a frente não tem mais margem tá tudo embaladinha chama tá passando aqui agora lá atrás onde vai tirar depois para carregar e você tá doido acabei de sair aqui na balança pesar papai que pesa os caminhão balanceiro aí segue nós aí ó qual que é seu nome? Neuri. Neuri manda um abraço para a galera aí ó até amanhã aparecer no canal Zanobiel aí é nóis viu irmão obrigado mesmo aí valeu rapaziada valeu você tá doido gurizada satisfação demais o carinho que vocês tem com nós aí notinha na mão vamos para próxima coleta agora só vamos mostrar antes vamos ali para outra coleta agora gurizada bem aqui do ladinho mas o caminhão pula só com a carga dianteira aqui nossa senhora ainda bem que é bem pertinho pula demais com o peso só na frente aqui ainda bem que é pertinho e ai vamos encostar ali agora positivo gurizada e completar a carrada não tem que fazer pensa na carrada doida que vai dar maçãzinha para quem gosta aí partir o Seasa né rapaziada o vialzinho retorna para o Seasa vai encostar ali gurizada E aí gurizada mais um seguidor parou ver nós aí como é seu nome? Nicolas 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 velho parou dá um abraço para nós aí ó ó o caminhãozão dele vou mostrar o caminhão dele aí gurizada tá puxando da roça? Vamos lá para levar a gala e pôr Olha que interessante como é que é que vem da roça aí gurizada é a maçã mesmo né? É a maçã? Deixa eu mostrar para vocês É a primeira vez que estou carregando maçã nem eu sei direito É a gala e a fuja agora tem um puxando agora E aí ó deixa eu virar a câmera Aí gurizada vem nas caixas a maçã do jeito que vem da roça Aí vem para os galpão aí encaixota nas caixinhas de papelão ali que está no meu caminhão Mas vai para o Seasa aí ó Se não tiver quem busque na roça não tem quem vai para o Seasa né? Mas não vai né? Olha que chique arrumado aí Daí gurizada Olha que chique Arrumado ou não? 22 e 13 Chama Da hora mano velho satisfação mesmo aí viu Aí vamos acelerar a mercedinha aí gurizada Coisa linda aí Ó tá pesado hein Epa! É os guris É os guris da maçã É o tempo fácil hein A satisfação enorme a carinha que vocês tem com nós aí gurizada Parou aí para dar um abraço aí Tô amanhã aguardando para completar a carga Tem que abrir aqui acho que é só uma hora ou uma e meia Você tá doido Boa coisa Coisa linda Oi Que bonito Você tá doido Bonito mesmo Encaixa olha Ela vem da roça assim Já tô na segunda coleta aqui né Lava Bonito hein Você tá doido Bonito pra caramba Você tem que ver o cheiro Eu não vou filmar muito porque não sei se pode filmar aqui dentro Cheiro gostoso Você tá doido Olha aí gurizada Jogando pra cima Que parte aí Tal da Fruta do pecado Massazinha Massazinha do amor Jogando pra cima Não abro lado pra empiadeira vir e já colocar Porque tá tudo amarradinho já né Daí Começou as seis paletas Põe por trás ali Quatro caras virando na palheteira Os dois últimos E a empiadeira enfim Acabou aí Amarraçãozinha top que o espiar fez hein Felizmente aqui acho que vai ser eu que vou amarrar Aqui não tem quem é mais não Eu traio e vai ser eu Não tem o que faça rapaziada Você tá doido Tem o que ficou Vídeo Eu tô Vídeo 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 Olha aí, gurusato, aí a carga completa deu uma diferencinha ali, mas tá bom. Tive que amarrar a traseira aqui, olha aí, amarradinho, aqui agora a coisa tá meio ruim de filmar agora aqui no barracão, mas depois eu filmo certinho pra vocês aí, mas tá aí a carradona de maçã aí, tô morto de ter que amarrar, mas graças a Deus deu boa aí, gurusato, chama na carrada da maçã, cê tá doido, deu boa rapaziada, só se largar, pô, podia ter vindo para entrar naquela coleta, veio para entrar nessa coleta, aqui já caiu um pouco ali, mas tá bom. Mas pra quem amarrou aqui atrás, até que tá bom. Deixa eu ir lá no posto pegar o manifesto agora e pagamentos, já volto aí. E vamos que vamos rapaziada, dando uma largada aqui, graças a Deus, carregadinho, tudo pronto, nota na mão, fui e busquei o manifesto, abastecido, carro abastecido, tudo certinho, tomamos banho agora, vamos que vamos aí rapaziada. Carregamento da maçã, deu certo hein, primeira carrada de maçã que eu carrego aqui, beleza rapaziada, carimba nota no posto de calca já aqui, na frente de vacaria, logo que sai de vacaria já tem um posto de calca, carimba nota, descer a divisa, e vamos que vamos aí, positivo, aí vamos até no queijo ali, jantar ali no queijo antes de lajes lá. Ah, chama, desculpa aí, 90km em balagem, de cantos ou tanto, deu um pouquinho merda, de janta ali, tamo bem sossegadão aí. Pois é, Guilherme, notas carimbadas aqui no posto de calca de vacari, ó o carrão lá, chama, cê tá doido, coitado parceiro da Scania ali carregada de batata, deu B.O. no caminhão, acho, veio a vãzinha da Scania, coitado, cê tá doido, bora, dá um geral no carrão ali, acelerado, amanhado né, coitado cara, tá louco, bora. Escuro que tá, Guilherme, nossa senhora, atravessou a divisa aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, saiu do posto de calca, desce já é a divisa, acho que não dá nem 10km, saiu do posto de calca, desce já é a divisa, posto de calca é a divisa né, também, burro, todo posto de calca é a divisa. Passar o rio aqui, que não vai dar pra ver agora, e subir, aí vamos subir agora, lá no alto lá em cima, é o queijo lá, antes de lajes, aí lá nós já vamos ficar lá, que essa carga aqui é só pra segunda-feira, Guilherme, pensa só, eu tô dando sorte demais com essas cargas, subindo, descendo, subindo, bem sossegadão, hoje é sexta, como hoje é sexta, pra mim amanhã assim em São Paulo, a hora que eu saí ia ficar correria, aí o cara não, o cara falou, melhor deixar pra segunda-feira, pra domingo não dá, que não abre o SEAS, passar, ia ficar corrido pra segunda, ia ficar muito folgado, mas daí ele falou, vamos deixar pra segunda-feira que é melhor, aí eu vou pra segunda-feira aí, Guilherme, vamos pra segunda-feira, domingo da noite né, na madrugada de domingo pra segunda né, lá no SEAS, então vai dar boa hein, positivo, aí eu vou dormir lá no queijo lá, Guilherme, beleza? Aí amanhã nós filmamos mais pra vocês aí, o caminho, se Deus quiser, a chegada no SEAS lá no Domingão, beleza rapaziada? Vocês que gostaram do carregamento da maçã aí, quem não sabia como é que era, é... Falei de usadinho, facinho, não tem muito segredo aí, beleza? Um abraço aí, espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo, amanhã nós volta com mais, cê tá doida, amanhã é nóis de novo, valeu rapaziada, tudo de bom? Bora e bora!